Olá, aluno! No vídeo passado vimos uma rápida introdução ao Visual G e a lógica de programação. Agora nós vamos estudar sobre os comandos de decisão da linguagem Visual G, falar sobre expressões lógicas e, por fim, criar um exemplo para exercitarmos o que foi aprendido. Para começar, vamos falar das expressões lógicas. Elas serão utilizadas quando trabalharmos com uma estrutura de decisão, que veremos logo à frente. Portanto, é importante estudarmos e aprendermos antes. As expressões lógicas são um conjunto de operadores, variáveis ou valores que retornará verdadeiro ou falso. Podemos utilizar tanto os operadores aritméticos, que vimos no vídeo anterior, ou operadores relacionais. Esses são usados para comparar dois ou mais valores de um mesmo tipo. Podemos entender como valores, as variáveis ou as constantes. Os operadores relacionais existentes no Visual G são igual a, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente de. Além dos operadores relacionais, existem os conectivos lógicos, que ligam duas ou mais expressões para formar uma outra. Esses conectivos são ou, e e não. Para exemplificar, vamos montar uma expressão, considerando que existe uma variável com o nome var1, outra com o nome var2 e uma terceira com o nome var3. Elas possuem os valores 3, 4 e 5, respectivamente. A expressão estudada é var01, maior que var02, ou var02, menor que var03. Como podemos notar, a primeira parte da expressão é falsa. Var01 não é maior que var02, porém, var02 é menor do que var03, o que faz a segunda parte da expressão ser verdadeira. O conectivo OU tem a característica de retornar verdadeiro, caso pelo menos uma das duas partes sejam verdadeiras. Diferente do E, que necessita que as duas partes sejam verdadeiras. Agora que nós já entendemos essa expressão, nós vamos estudar duas estruturas de decisão. A primeira será o C, e a segunda é o Escolha. O C é uma estrutura muito utilizada e está presente na maioria das linguagens de programação. Ela é bem simples, consiste em três partes, sendo a primeira uma expressão lógica. Caso essa expressão seja verdadeira, o programa continuará executando os passos descritos na segunda parte do C, que é o ENTÃO. Caso contrário, executará os passos descritos na terceira parte do C, que é o SENÃO. Vamos então montar essa estrutura no nosso código. A estrutura está pronta. Uma pequena observação é que o SENÃO não é obrigatório. Se não houver necessidade, não precisa descrever. No nosso exemplo, criaremos uma variável e vamos verificar se ela é menor que 10. Se isso for verdade, iremos mostrar uma mensagem informando que ela é menor do que 10. Caso contrário, informaremos que ela é maior. Vamos criar a variável. Agora vamos solicitar a digitação dessa variável. Agora nós temos que montar a expressão lógica dentro do C. A expressão será C NUM menor que 10. Se isso acontecer, então nós temos que mostrar a mensagem. O número é menor que 10. Se isso não acontecer, a mensagem deverá ser O número é maior que 10. O que falta aqui agora é finalizar o C. Ou seja, colocar um fim C depois do SENÃO. Pronto, vamos executar e testar o programa. Vamos colocar o valor 5. Veja, a mensagem foi O número é menor que 10. Vamos fazer mais um teste inserindo o valor 15. Veja, agora a mensagem é O número é maior que 10. O programa está funcionando corretamente. Além do C, temos outra estrutura de decisão Que é o escolha. Podemos dizer que a estrutura C é uma estrutura genérica Diferente do escolha, que é usado apenas Quando sabemos os valores a serem assumidos Por uma variável. Vamos criar um exemplo para mostrar isso. Queremos criar uma calculadora Onde serão aceitos os operadores Mais e menos. E qualquer outra operação que for digitado Será exibido um erro. Já temos a variável NUM número criado. Por isso, vamos apenas criar a variável opção E apagar a estrutura C. Além da variável opção Também vamos precisar de outra variável NUM. Vamos chamar ela de NUM2. Em seguida, vamos receber Tanto a variável opção Quanto a variável NUM2. Agora vamos criar a estrutura escolha Escrevendo a palavra escolha Seguida de parêntese E a variável que será responsável Pela tomada de decisão Ou seja, a opção Agora temos que inserir os casos possíveis Que vai ser o mais e o menos Vamos começar pelo mais Iremos colocar caso Entre aspas duplas Entre aspas duplas Mais Agora temos que mostrar o resultado da operação Iremos escrever Escreva Abre parênteses NUM Vírgula Opção Vírgula NUM2 Vírgula Vírgula Abre aspas Igual Fecha aspas Vírgula NUM Mais NUM2 Fecha parênteses Agora vamos apenas duplicar Esse pedaço de código E alterar o símbolo de mais Para menos Pronto, agora temos que mostrar o erro Caso qualquer outro valor seja digitado Por isso devemos inserir o outro caso Ele é opcional Mas muito importante Vamos escrevê-lo Dentro dele será dada a seguinte mensagem A operação digitada está incorreta Para finalizar Temos que colocar o fim Escolha Note que nosso código está totalmente desorganizado Por isso vamos clicar no botão Corrigir indentação Pronto, agora está correto Vamos executar o programa e fazer os testes Iremos inserir como primeiro número O 3 O segundo O 4 E a operação será mais Veja 3 mais 4 igual a 7 O programa está funcionando corretamente Bom aluno Chegamos ao fim de mais um vídeo Estude bastante as estruturas de decisão Pois elas são fundamentais em qualquer linguagem Até a próxima Tchau Tchau Obrigado.